Experimente imaginar que você vive em uma pequena aldeia e depende da lagoa de peixes local para a sua alimentação. Você compartilha a lagoa com outros três moradores. A lagoa começa com uma dúzia de peixes que se reproduzem. Para cada par de peixes, haverá mais um peixinho a cada noite. Então, para maximizar o estoque de comida, quantos peixes você deve pescar por dia? Pense nisso por um momento. Assuma que os peixinhos cresçam ao estágio adulto imediatamente e que a lagoa comece com a capacidade máxima. E ignore fatores como o sexo do peixe que você pescar. A resposta? Um. E não é só você. A melhor forma de maximizar o estoque de comida de todos os moradores é cada pescador pegar apenas um peixe por dia. A matemática é a seguinte. Se cada morador pescar um peixe, restarão oito peixes durante a noite. Cada par de peixes produz um peixinho e, no dia seguinte, a lagoa estará plenamente reabastecida com doze peixes. Se alguém pescar mais de um, o número de pares reprodutivos diminui e a população não será capaz de se recuperar. No final, acabarão os peixes do lago, deixando todos os quatro moradores passando fome. A lagoa de peixes é apenas um exemplo de um problema clássico chamado de tragédia dos comuns. O fenômeno foi descrito pela primeira vez em um panfleto pelo economista William Foster Lloyd, em 1833, em uma discussão sobre a sobrepastagem nas áreas comuns da aldeia. Mais de cem anos depois, o ecologista Garrity Harding restabeleceu o conceito para descrever o que acontece quando muitos indivíduos compartilham um recurso limitado, como terra de pastagem, áreas de pesca, espaços de convivência e até mesmo ar puro. Harding argumentou que essas situações opõem interesses próprios a curto prazo contra o bem comum e acabam mal para todos, resultando em sobrepastagem, pesca predatória, superpopulação, poluição e outros problemas sociais e ambientais. A característica principal da tragédia dos comuns é dar a um indivíduo uma oportunidade de se beneficiar ao estender quaisquer efeitos negativos à população como um todo. Para compreender o que isso significa, voltemos à nossa lagoa de peixes. Cada pescador está motivado a pegar o máximo de peixes possível para si mesmo. Entretanto, qualquer declínio na reprodução dos peixes é compartilhado por toda a aldeia. Ansioso por evitar perder para seus vizinhos, um pescador irá concluir que é de seu interesse pegar um peixe a mais, ou dois, ou três. Infelizmente, os outros pescadores chegam à mesma conclusão e essa é a tragédia. Otimizar para si mesmo a curto prazo não é o melhor para ninguém a longo prazo. Esse é um exemplo simplificado, mas a tragédia dos comuns também ocorre em sistemas mais complexos na vida real. O uso excessivo de antibióticos tem levado a ganhos de curto prazo na produção de gado e ao tratamento de doenças comuns, mas também tem resultado na evolução de bactérias resistentes a antibióticos que ameaçam toda a população. Uma usina termoelétrica produz energia elétrica barata aos consumidores e lucros para os proprietários. Esses benefícios locais são úteis a curto prazo, mas a poluição da mineração e da queima de carvão espalha-se por toda a atmosfera e permanece por milhares de anos. Há também outros exemplos. O lixo da rua, a escassez de água, o desmatamento, congestionamentos e até a compra de água engarrafada. Mas a civilização humana provou que é capaz de fazer algo extraordinário. Formamos contratos sociais, fazemos acordos comuns, elegemos governos e aprovamos leis. Tudo isso para salvar o coletivo de nossos próprios impulsos individuais. Não é fácil e certamente nem sempre acertamos em todas as situações. Mas o homem, no seu melhor, tem mostrado que podemos resolver esses problemas e podemos continuar a fazer isso se nos lembrarmos da lição de Harding. Quando se aplica à tragédia dos comuns, o que é bom para todos nós é bom para cada um de nós. Continue aprimorando suas habilidades de raciocínio com esses vídeos e inscreva-se em nosso canal. Você nunca sabe quando precisará das ferramentas para lidar com uma questão moral. Tchau! 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 Obrigado.